Aplicar tecnologias na gestão de pessoas, seja para seleção, ingestão de espaços ou para People Analytics, que nós vamos conhecer melhor, é uma realidade que cresce cada vez mais. O Santa Inovação de hoje traz um pouco do mundo do trabalho e das novas ferramentas usadas na área. Acompanhe a partir de agora aqui na TVA. Formato híbrido ou home office? O mundo do trabalho vem mudando e com a pandemia pelo novo coronavírus, as transformações se aceleraram. E não é só o formato das jornadas de poder viver em uma região e trabalhar remotamente em outra. Países europeus fazem testes com jornada de quatro dias de trabalho na semana. E cada vez mais, recursos tecnológicos ajudam órgãos públicos, organizações, empresas, nos mais diversos processos, da seleção para vagas até gestão do banco de horas. No Santa Inovação de hoje vamos falar sobre os desafios e o futuro no mundo do trabalho e o papel das chamadas People Techs. Para conversar com a gente, recebemos no estúdio aqui do Santa Inovação, de maneira presencial, a Isabel Matos, que é CEO da Vanguardem, vice-diretora da Vertical People Tech da ACAT, Associação Catarinense de Tecnologia. Seja muito bem-vinda, Isabel, ao Santa Inovação. Obrigada, Felipe. Que prazer estar aqui com vocês hoje. Vamos lá, então. Vamos começar perguntando que a gente viveu muitas reviravoltas aí por conta do novo coronavírus, da pandemia. Foi assim também para quem trabalha com gestão de pessoas, Isabel? Que balanço que dá para fazer? Eu acho que principalmente para quem trabalha com gestão de pessoas, né? Se a gente verifica que a pandemia foi um movimento em que a gente, cada um de nós, como ser humano, mudou, a gente começou a ver a vida de uma forma diferente, a gente percebeu que tinham coisas que antes a gente não valorizava tanto e começou a valorizar. Nas empresas, no ambiente de trabalho, foi importante também que quem faz a gestão de pessoas começasse a perceber a importância de cuidar do ser humano que estava ali. E as empresas que estiveram atentas a esse olhar cuidadoso, esse olhar humanizado, elas realmente conseguiram um nível de engajamento muito maior. Tem várias pesquisas que foram feitas na época da pandemia, principalmente na área de cultura organizacional, que verificou-se que se antes o foco era na performance, era no resultado, o foco mudou para o cuidado com as pessoas. E tanto que a gente começou a valorizar muito mais a família, entender, a gente viu várias situações e que uma situação como tu aqui entrevistando, o filho entra e tu tinhas que lidar com aquilo e a gente lá do outro lado se empatizava, né? Acabava viralizando, né? Sim, e sentia empatia. Olha só, é um ser humano que está lá no ambiente de trabalho. Então as empresas precisaram entender isso e a gente começou, inclusive teve uma situação em que começou a se perceber, olha, o meu CEO também sofre das mesmas dificuldades que eu, né? Então acredito que a principal mudança é isso, a gente se viu mais como humanos e menos como pessoas que têm atividades robotizadas que têm que entregar resultado apenas. Aproveitando essa deixa do trabalho remoto, que muita gente teve que se adaptar rapidamente, não só os profissionais de tecnologia, mas de todas as áreas, inclusive das áreas educacionais, professores, alunos, né? E passado esses dois anos aí mais críticos, vai voltando à normalidade aos poucos, mas algumas empresas optam ainda pelo trabalho híbrido, né? O que você tem para falar a respeito do trabalho híbrido? Um pouco presencial, um pouco remoto, isso veio para ficar, é uma tendência ou aos poucos vai voltar 100% para o presencial? É uma tendência. Tanto o híbrido quanto o remoto. Então tem empresas que já nasceram no modelo remoto e que não têm vontade de fazer diferente. Muitas empresas viabilizaram, inclusive, a empresa por poder ter remoto, não precisar ter uma estrutura grande para abrigar tanta gente. No Pipotec, a gente teve uma experiência de uma empresa falando, eu não quero voltar para o presencial porque eu estou com uma pessoa que trabalha comigo que é excelente, que mora em Piauí, outra que é excelente, que mora em Manaus, e eu não vou conseguir trazê-las, eu não quero tirá-las do ambiente delas, da comunidade, da família, de toda uma estrutura de vida que para ela faz sentido, sabendo que ela está entregando excelente resultado para mim. Então, realmente, o trabalho híbrido veio para ficar, não é algo que vai voltar atrás, mas a gente precisa entender que existem relações e momentos que precisa de proximidade, de um contato presencial. Então, dependendo da empresa, vai achar necessário um encontro trimestral para que as pessoas possam se encontrar, outra vai fortalecer realmente que a gente tenha um encontro mensal, um encontro semanal, mas que a gente possa mesclar os dois modelos para que as pessoas possam viver aquilo que está fazendo sentido para elas naquele momento. Perfeito. Isabel, aproveitando, muita gente que nos assiste aqui pela TVA, pode pensar que o trabalho híbrido ou até mesmo o trabalho remoto, principalmente, precisa apenas de uma internet, um computador ou um celular, mas vai muito além disso. E eu gostaria de perguntar para você qual é o papel das empresas que participam, essas people techs que participam da Vertical lá na CATE, podem contribuir com as suas inovações e com as tecnologias para que facilite, então, esse tipo de trabalho. Excelente pergunta, porque realmente a tecnologia veio para humanizar as relações no momento em que a gente não pode estar próximo, tanto quanto estar próximo, mas principalmente nessa situação em que as pessoas estão distantes, o quanto que é importante eu saber como é que a pessoa está se sentindo lá em casa. Porque é uma coisa eu chegar aqui, te olhar nos olhos, perguntar como é que tu está, e tu fala, olha, está difícil, outra coisa é eu não saber o que tu está vivendo em casa. Então, existem várias tecnologias lá na Vertical People Tech, várias empresas de tecnologia que oferecem soluções, inclusive, para medir o estado de humor do colaborador. E dependendo de como ele está, tu consegue criar ações e fortalecer o vínculo com outras pessoas da equipe, feedbacks que se dão um para o outro, um elogio que tu pode dar no... Tu percebes que eu realizei alguma coisa boa, tu pode ser meu colega ou pode ser meu líder. Quando tu me valoriza e tu me elogia, isso melhora a minha sensação de bem-estar e isso contribui também para os meus resultados. Então, tem tecnologias, tanto para verificar o nível de engajamento, situações de bem-estar, o teu relacionamento com o líder, o quanto que tu está sentindo falta de estar mais próximo da equipe. Cada empresa pode... Existem ferramentas, existem soluções de tecnologia, inclusive, que tu podes adaptar. Que perguntas tu gostaria de fazer para a tua equipe, para que tu se sinta mais próximo e ela mais próxima de ti, mesmo estando à distância. E é legal isso porque tem um elemento de engajamento da Gallup, que ele fala assim, que você recebeu um elogio nos últimos sete dias? Esse é um elemento que é muitas vezes negligenciado pela liderança e que dá um impacto na performance, no bem-estar, no engajamento, que é muito grande. E tu sabes, a gente na correria, no dia a dia, o líder lidando com muitas situações estratégicas da empresa, às vezes ele pode esquecer de elogiar um dos colaboradores, de reconhecer, de olhar, de conversar. E a ferramenta tecnológica vem para te lembrar. Olha, faz cinco dias, não esquece de programar um momento com essa pessoa. Então, não é que a gente está se tornando... É bem o contrário. A tecnologia, ela vem humanizar. Tem gente que faz isso. É mecânico, mas com o objetivo de humanizar. De cuidar, de dar atenção, para que a gente tenha atendido aquela nossa necessidade básica de pertencimento. Então, a tecnologia contribui muito com esse sentimento de pertencimento. E não só o gestor, né, Isabel? Como colega de trabalho também deve ser incentivado nesse ciclo de boas práticas e principalmente um feedback positivo. Quando alguém acertar, ter esse reconhecimento, lógico, sempre partindo da gestão, mas essas ferramentas contribuem para que esse clima organizacional fique bacana. Perfeito, perfeito. Porque quando a gente quer que uma cultura organizacional realmente seja vivida por todos, o quanto que é importante que eu reconheça quando o colega meu tem uma atitude que honra o valor da empresa. Por exemplo, se o valor da empresa é inovação e de repente tu chegas com uma ideia que eu nunca tinha pensado. Eu vou lá e na ferramenta, na plataforma lá eu coloco Olha, adorei que o Felipe veio com uma ideia nova, eu nunca tinha pensado dessa forma. Parabéns, Felipe, tu viveu o nosso valor e inovação nesse momento, por exemplo. Então, é forma realmente de que quanto mais interação, quanto mais pessoas tiverem acesso a tecnologias que contribuam para essa interação, estando perto, estando à distância, isso gera uma sensação de... O profissional que está do lado vendo esse reconhecimento vai querer também estar mais engajado nos processos para que ele também tenha esse reconhecimento. Sim, sim. Acaba que é um estímulo positivo para todos, né? E no setor de tecnologia, você que está ali na vertical das People Techs, vive esse mundo da inovação e da tecnologia, a gente está falando muito no geral, principalmente nesse pós-pandemia, nessa adaptação. E o setor de tecnologia muitas vezes vem como responsável por trazer soluções, mas também existem profissionais que têm necessidades ali no meio e que já trabalhavam nesse trabalho remoto ou híbrido antes mesmo dessa necessidade. Eles também usufruem desses serviços criados por eles mesmo? Sim, com certeza, com certeza. Não é a casa de Ferreira Espeta de Paulo, né? Realmente, a gente, quando tem... Quando a gente compreende o quanto que essa tecnologia consegue contribuir de verdade, efetivamente com o nosso cliente, como que a gente não vai querer aproveitar isso para nós mesmos? E a gente percebe que ali na Cátia, a Cátia é um ecossistema muito saudável, né? Em que a gente não tem uma relação de concorrência de empresas, mas como que a gente pode, mesmo sendo do mesmo segmento, se unir e ver como que a gente se complementa? Então, acontece... Eu posso falar com mais autoridade da vertical People Tech, que é onde eu estou mais integrada, mas que a gente pega duas empresas que oferecem a mesma solução e coloca elas juntas para conversar e o quanto que aquilo traz demais resultados e de melhoria para ambas. E sim, com certeza, a gente utiliza o que a gente vende. É uma troca de experiência, né? Sim. Continuando, então, nas People Techs, nas verticais organizadas lá pela Cátia, são mais de 40, é isso mesmo? Sim, quase 45. E elas se dedicam a variados temas e objetivos? Sim. Tem para controle de ponto, tem para gestão de benefícios, tem para área de saúde mental, tem para medir a felicidade interna bruta, tem de espiritualidade corporativa, tem de inteligência emocional, tem de medir engajamento, medir o clima organizacional, tem para comunicação interna, né? O quanto, que tecnologia tu pode utilizar para melhorar a comunicação numa empresa que tem um polo fabril no norte, um polo fabril no sul, para que todos recebam a mesma comunicação. Então, tem tecnologias para isso também, tem para, na área de proteção de dados, na área de contratos, na área de recrutamento, tem algumas empresas ali dentro que fazem esse processo seletivo muito bem estruturado. Inclusive, recentemente, né, o setor se reuniu para o People Tech Summit, realizado aqui na capital, em Florianópolis, para também conhecer as experiências e tendências. Vamos acompanhar na reportagem. Você sabia que o índice de felicidade de um país é importante quando se fala em trabalho? Crescimento econômico e felicidade social foram alguns dos assuntos do People Tech Summit 2022, realizado este ano na capital catarinense e que logo estará de volta. O encontro discutiu perspectivas do trabalho híbrido, o papel das lideranças e o futuro do trabalho, entre outros temas, em três dias de programação presencial e no formato remoto. No total, foram 70 palestras e quase 6 mil inscritos, entre mentores, gestores e pessoas das chamadas People Techs. Bacana, Isabel. E aí, o evento superou as expectativas? Eu sei que já passou aí, foi em setembro, mas a gente ainda está vivendo. Mas o coração ainda fica feliz com o resultado. Legal. Foi realmente, essa é uma das nossas ações estratégicas, a vertical People Tech, realmente reunir as empresas para entregar algo de muito valor para a sociedade. A nossa missão com esse evento, a gente, a primeira reunião do ano da Vertical, a reunião de planejamento estratégico, a gente define qual vai ser a temática. E a gente definiu o que seria a nova gestão de pessoas para um 2023 mais engajado, humanizado e híbrido. E aí, o evento, ele teve três dias, né? Então, dois dias e meio online. No primeiro dia, nós só falamos sobre engajamento. No segundo dia, só sobre humanização. E no terceiro dia, sobre o trabalho híbrido. Com, a gente acabou de ver, com a parte presencial, que foi incrível porque foi a nossa primeira experiência presencial. Pouco mais de 200 pessoas presencialmente. É, a gente tinha 200 vagas e superou. E no online, a nossa meta era 5 mil pessoas online. E a gente teve 5.800 inscritos. Muitas pessoas realmente assistindo simultaneamente, participando, interagindo, trocando experiências. O que a gente recebeu de feedback de gestores de RH e diretores, 38% das pessoas que estavam assistindo eram decisores. Então, níveis de CEO, de direção, realmente cargos que tomam decisões dentro da... Multiplicadores também, né? E que multiplicam. E a gente fez questão de trazer nesse evento, realmente, gestores de diversas áreas, porque uma das grandes dores do RH é convencer o seu gestor da importância de investir nas pessoas. E aí, ali, a gente trouxe pessoas, diretores financeiros, a gente trouxe agronegócio, trouxe de todas as indústrias, de todos os segmentos possíveis. E eles falando quanto que melhora o resultado, o desempenho, a performance, a produtividade, o bem-estar, quando a empresa investe nas pessoas, que é o maior patrimônio. Então, para nós, assim, foi uma realização muito grande poder contribuir com os gestores de pessoas, trazendo exemplos e trazendo principalmente argumentos, para que eles possam mostrar o quanto que é impactante e o quanto que é positivo esse investimento. O olho chega a brilhar. É o negócio de a gente fazer algo com paixão, né? É verdade. Isabel, vou te pedir um minutinho, a gente vai fazer uma breve pausa aqui no programa Santa Inovação, que hoje fala sobre as people techs e o mundo do trabalho aqui em Santa Catarina, principalmente recebendo a Isabel Matos, ela que é vice-diretora da Vertical People Tech da ACAT, Associação Catarinense de Tecnologia. Voltamos já já aqui na TVA. Voltamos com o programa Santa Inovação aqui pela TVA, recebendo a Isabel Matos, da Vertical das People Techs, e é o tema de hoje, né? E vamos agora falar dos talentos, né? Que compõem não só esse mercado, como o mercado de trabalho em geral. O que que se percebe com relação ao perfil das pessoas, né? Nesse mercado, principalmente de tecnologia, e o que que elas buscam e o que que elas têm mais afinidade, Isabel? Na verdade, as pessoas do mercado de tecnologia, elas buscam flexibilidade, liberdade, desenvolvimento, nós seres humanos buscamos isso, né? Se a empresa oferece a possibilidade de se desenvolver, de crescer, de estar num lugar em que eu possa realmente estar alinhado com aquilo que realmente importa pra mim, eu vou estar mais feliz no ambiente de trabalho. E vai fazer sentido pra mim estar ali. Um ambiente inovador contribui pra isso? Com certeza, com certeza. Se pensa que nós estamos aqui hoje como humanidade, porque a gente inovou em vários momentos da história. E se a gente não dá pras pessoas a possibilidade de elas pensarem diferentes, de elas irem além, a gente começa a ficar um pouco frustrado, né? Faz parte do nosso potencial humano querer crescer, querer evoluir, e a inovação, ela é muito importante. A gente sempre fala aqui no programa Centro de Inovações, até a gente volta nessa mesma tecla, mas tem mais vagas no setor de tecnologia do que profissionais qualificados para ocuparem essas vagas. Isso a gente está fazendo um recorte aqui de Santa Catarina, mas tenho certeza que em boa parte do país isso se repete, né? Não só do país. É mundial. Sim. Mas muitos talentos do Brasil estão trabalhando pra fora daqui. Porque falta lá também. Porque falta lá também. E acaba faltando mais pra gente aqui, né? Sim, sim. Que habilidades técnicas essenciais e até emocionais que esses candidatos precisam ter e de que forma a própria Cate contribui para desenvolver esses talentos, para a gente diminuir esse gaping? É, na verdade, nesse momento, as habilidades emocionais, elas estão muito relacionadas com o fit cultural com a empresa. O que a empresa busca? Então, isso é muito específico de cada local. Mas o que a gente percebe, realmente, nesse ambiente de tecnologia, é que falta muita capacidade técnica. Se a gente pensar que existe uma infinidade de jovens que teriam uma possibilidade de emprego na área de tecnologia, que pagam um salário muito melhor do que no comércio, e que eles não sabem que existe essa possibilidade, as famílias não sabem que existe essa possibilidade e que a gente precisa mostrar para eles, né? Que hoje é muito melhor sonhar em ser um desenvolvedor do que um médico. Antigamente, a gente pensava que se eu me formar em medicina, eu estou com o meu futuro garantido. Se tu olhar o número de faculdades de medicina que tem, daqui seis anos vai estar, realmente, um número imenso de médicos formados e será que a gente ainda vai ter demanda para tantos? Em compensação, a gente precisa, realmente, ter um olhar e desenvolver as pessoas para esse nicho de mercado que está existindo. Inclusive na área da saúde? Inclusive na área da saúde. O quanto que é importante que a gente se desenvolva na tecnologia na área da saúde para que a gente possa, realmente, trazer... suprir essa necessidade de mercado. E aqui em Florianópolis existem várias iniciativas, né? Recentemente teve na Cate o lançamento do Floripa Maestec, que realmente é uma parceria com vários setores. Pega a Fiesc, pega a Cate, pega a Prefeitura. Vários órgãos públicos, privados e de associações se unindo, o ecossistema todo se unindo para a gente desenvolver talentos e gerar dentro das escolas públicas já esses talentos, desenvolver esses talentos para que possam suprir a necessidade das nossas empresas. Você falou escola pública, é uma pergunta que eu ia te fazer, porque às vezes a gente fala da família, né? Mas a família não tem esse conhecimento para repassar também. Às vezes os pais aprenderam dessa forma e o concurso público é o mais seguro, ou a área da saúde, e falta o conhecimento. E aí que entra o papel educacional nesse trabalho de despertar esse interesse também, já desde pequenininho, para que desenvolva isso dentro, né? Para que quando chega na hora certa, possa tomar a decisão correta também, né? E é importante desenvolver a família também nisso, né? Sim, no processo. Tanto que a prefeitura está buscando realmente essa união da família, nesses momentos de desenvolvimento dos jovens, para que na hora que o pai olha, que o filho tem essa possibilidade, ele estimule o filho e não fala, não filho, isso aí de TI não existe, isso aí não sei o que, não vai dar em nada, porque não conhece, porque não sabe. Não é porque ele não... Não é por mal, não é por preconceito, é porque não sabe, realmente não sabe. Falta de conhecimento. Então, quanto que é importante que a gente comece a falar sobre, né? Em vários meios, em vários locais que a gente vá, para que as crianças, para que as famílias, para que os adultos entendam que sim, existe uma demanda crescente de mercado aqui na Europa, nos Estados Unidos, por isso que os nossos talentos estão indo para lá, e que a gente precisa, como ecossistema, imagina que está tendo um ecossistema desenvolvendo esses talentos. Aí esses talentos daqui a pouco estão prontos para o mercado, porque é desenvolvido habilidades emocionais, é desenvolvido também habilidades técnicas. Quando ele está pronto, vem esse bombardeio de fora, querendo levar os nossos talentos. Exato. Aí entra o papel das nossas empresas. De elas já no momento em que a gente está desenvolvendo o talento, a gente está fazendo com que ele se apaixone por nós. Para que ele queira ficar aqui, ele veja o quanto que é positivo, a gente está contribuindo com o crescimento da sociedade. Porque é importante que as crianças, que a comunidade, que a sociedade toda vez... Eu estou recebendo um desenvolvimento para poder ser um programador, para ser um desenvolvedor daqui a pouco, né? Hoje se fala desenvolvedor, meu pai era programador, meu filho é desenvolvedor. As nomenclaturas vão modernas, né? Mas é mais moderno. E o quanto que na hora que eu recebo, criar essa cultura de eu recebo, mas eu também vou dar, eu vou retribuir o que eu estou recebendo. E a gente vê... Aqui em Santa Catarina eu vejo muito forte e muitos estados nos admiram por isso, porque realmente existe essa cultura de se unir, essa cultura de se ajudar e que gera um resultado tão bonito, né, Felipe? É tão bom. Por isso que meu olho brilha. Sim, sim, com certeza. E ainda... Você já está abordando, né, Isabel, a questão da retenção desses talentos de certa forma, mas falando de maneira individual nas empresas, a gente está jogando tudo nas costas do candidato, do talento, né? Ah, que falta qualificação, falta questão técnica para ele estar ocupando essas vagas e por isso que tem tantas vagas abertas. Mas às vezes ele está qualificado, é um baita de um profissional, consegue uma oportunidade, a empresa contrata e não trata da maneira que deveria tratar e o mercado vai absorver esse talento, né? Então, de que maneira reter esses talentos que já foram conquistados lá no início? Então, sabe que essa foi um insight que foi muito bonito, que o People Tech Summit trouxe? De a gente, no lugar de pensar em reter, pensar realmente em engajar e compreender que à medida que a gente vai evoluindo, a gente quer realmente ter liberdade de escolha, não é? Então, eu como empresa, eu tenho realmente a responsabilidade de, como tu falasse, o que eu faço para encantar esse meu colaborador? O que eu faço para que ele se sinta bem, para que ele se sinta feliz, para que ele queira ficar aqui? Só que eu vou chegar um momento que talvez ele não queira mais, por mais que a empresa faça. E eu conheço exemplos lindos, empresas assim que as pessoas realmente são apaixonadas pela empresa, mas naquele momento da vida dela, ela precisa seguir por um outro caminho, porque ali na empresa não está atendendo a necessidade dela, os objetivos de carreira que ela tem. E ela vai sair. E o que eu acho mais bonito é que quando essa pessoa sai, ela continua se relacionando com a empresa, ela continua apaixonada pela empresa, ela continua elogiando e ela indica amigos para trabalhar na empresa. E aí esses amigos entram felizes pela indicação e porque já sabem que a empresa é uma empresa que cuida, que é uma empresa que acolhe e o Will que saiu continua frequentando as festas, continua frequentando o futebol, porque o nosso objetivo realmente não é prender, é com liberdade que tu escolhes ficar aqui porque faz sentido. E a gente como sociedade respeitar esse desejo de liberdade que a pandemia potencializou, né? A gente escolheu o que faz sentido para mim. É o híbrido? É o presencial? É o remoto? E dentro da tua necessidade, como que eu te atendo melhor para que tu te sintas bem? E se tu sair porque surgiu alguma demanda tua de vida que foi importante? Às vezes, imagina, tu te apaixona e quer se mudar para um outro estado. Um ano sabático. Um ano sabático. Não sei, tantas coisas acontecem. De repente, uma outra empresa que tu pode te aventurar numa área que tu não te aventurou ainda. Nós, seres humanos, temos essa necessidade de se aventurar, de descobrir, de transformar, de aprender coisas novas. Por isso que a gente inova, né? E se a empresa compreende isso e não olha com mágoa, poxa, investi tanto nele, ele agora saiu. A gente começa realmente a ter uma cultura de engajamento que honra a liberdade de escolha, que é muito importante. É que mudou muito, né? Alguns anos atrás, tinha aquela visão, eu estou falando da visão dos meus pais, de ficar até o final, até se aposentar naquela empresa. E era um mérito, né? Ficou 30 anos lá na empresa, uma pessoa que tem longevidade ali, né? Laboral. E isso mudou e é uma questão de geração mesmo, né? Como você falou, é necessário respeitar e ter essa relação também de respeito, até por indicações de profissionais. Esses talentos podem estar fazendo essa relação. E para descobrir isso, né? De como que o colaborador, o talento está se sentindo dentro da empresa, você acredita que as pesquisas internas, seja ela por ferramentas disponíveis aí, como o Forms, né? Que é o mais conhecido. Ou ferramentas de tecnologia das People Techs. Serão onde eu ia chegar. Contribuem de que maneira usar, né? Essa análise, o Analytics, né? De olhar o dado e saber como tratar esse dado também. Isso é muito lindo, porque essas ferramentas que trazem esses dados, elas já trazem planos de ação junto. Porque muitas vezes, não adianta tu ter o dado se tu não sabe o que tu faz com ele, né? É perfeita essa tua colocação. Então, elas apresentam os dados, elas explicam ali onde é que está a maior demanda, oferecem planos de ação, sugestões que tu pode realmente trazer, melhorar aquele indicador que não está tão bom em alguma área específica. E tu consegues acompanhar em tempo de semana ou quinzena o quanto que aquilo evoluiu. Então, isso traz um resultado que dá para a empresa tomar decisões estratégicas num tempo muito mais hábil. Porque imagina que se antigamente a gente fazia avaliação de desempenho, que demorava seis meses para te responder uma avaliação de desempenho, ainda tem empresas que adotam esse modelo, ou um ano. O que tinha de dificuldade há seis meses não é o mesmo que tu tens agora. Então, a importância de a gente poder, acompanhando semanalmente, criando plano de ação, já colocando em execução e vendo o resultado logo em seguida, tu vai tendo um direcionamento que o engajamento realmente fica muito mais verdadeiro, muito mais autêntico. As pessoas sabem que se eu, eu gosto muito, tem uma empresa na pioteca que ela usa muito essa fala. Eu escuto, eu respondo e eu ajo. Então, na hora que tu faz, tu responde o questionário, se não tem nenhuma resposta da empresa depois, se não tem nenhuma ação da empresa para melhorar aquela resposta negativa que tu deu em algum aspecto, aquela resposta positiva para que tu continue fazendo que está ok, estou feliz desse jeito, a pessoa fala, não adianta eu responder. Que é uma das frustrações que dava com a avaliação de desempenho. Imagina, tu teve lá em janeiro uma situação ruim, que prejudicou o teu desempenho, aí em julho tu faz uma avaliação que demonstra, e aí o teu líder vem e fala, olha, está ótimo agora, mas ali te dá aquela sensação de cair toda a energia, né? Poxa, então ele está se apegando aqui, eu já resolvi, eu já melhorei, mas ele precisava trazer, porque não foi falado no tempo. E às vezes a avaliação de desempenho é muito focada em remuneração, vai ter um aumento salarial e acaba distorcendo o principal objetivo ali, que é sempre o ser humano, né? Falando em questão de gestão de RH, tem outras soluções tecnológicas que tem surgindo aqui em Santa Catarina ou em território nacional que você possa destacar para a gente nessa contratação, até mesmo em parceria de empresas que contratam com o setor de tecnologia, o profissional já chega mais pronto também para a vaga? Sim, para a contratação tem bastante, inclusive com um banco de dados de talentos e de empresas, para que os talentos já vejam onde e qual é a empresa que ele se identifica mais, e aí naquele momento a gente já consegue fazer um match, né? Entre empresa e cliente e pessoa, e quando chega para a entrevista já fica muito mais fácil, porque imagina tu sozinho recebe 500 currículos e tu ter que avaliar aqueles currículos sem uma leitura já do, sem um banco de dados que essas empresas de tecnologia podem oferecer para entender vários aspectos de demandas de todas as ordens humanas que a gente pode pensar, mental, emocional, técnica, de cultura, de valores, o que faz sentido para aquela pessoa, para colocar na empresa que tu percebe que tem um código de cultura que esteja alinhado com aquele talento, para que a pessoa se sinta feliz dentro da empresa. Então, a empresa fica feliz porque a tecnologia traz a pessoa certa e a pessoa fica feliz porque indica a empresa certa que vai fazer com que ela se sinta bem trabalhando lá. Isabel, para a gente encerrar então com uma última pergunta, fugindo um pouquinho da área de tecnologia, mas nem tanto, porque a gente também utiliza essas ferramentas e falando diretamente para os líderes, gestores, não só da área de RH, mas de uma forma geral, como inspirar, utilizar essas ferramentas tecnológicas ou não, ou humanas, e mobilizar uma massa de colaboradores para o objetivo da empresa ou da organização? Realmente tendo um olhar individualizado, que a tecnologia nos dê os dados para que a gente possa entender qual é a necessidade daquela pessoa, qual é o desejo daquela pessoa e o líder realmente ter aquela sensação de assim, eu vejo você, eu sei o que você precisa, eu entendo o seu momento e eu quero contribuir contigo aqui dentro da empresa. Quando o líder realmente olha para o colaborador e entende que ele quer pertencer, a gente quer, a gente quer estar num lugar que a gente cuide e que a gente é cuidado. E ao mesmo tempo, quando a gente pensa em diversidade, as pessoas querem se destacar por aquilo que elas são. Elas não querem ser um amontoado de pessoas iguais ali trabalhando. Então, quando o líder dá a oportunidade para ela realmente fazer o que ela faz melhor todos os dias, quando o líder conhece o seu colaborador, conhece a sua equipe, conhece cada pessoa e sabe que essa pessoa aqui, ela gosta de trabalhar quietinha e é o jeito dela, ela se sente em paz ali. A outra, ela quer estar interagindo mais. Então, que oportunidades ofereço para que essa pessoa que precisa de concentração, por exemplo, ela não vai ser tão produtiva no ambiente com muito barulho, com muita... Outra pessoa vai ser muito mais produtiva nesse ambiente de mais agito. Individualidade, né? Individualizar. Personalizar, para que a pessoa se sinta cuidada e que possa se destacar oferecendo o melhor dela. Ou seja, o termo do programa People Tech, o people, as pessoas são mais importantes ainda do que a tecnologia. People first. Pessoas em primeiro lugar. Tá certo. Muito obrigado, Isabel, pela sua participação aqui no programa Centro de Inovação. Foi um grande prazer. Muito obrigada pela oportunidade de representar tantas empresas da Vertical People Tech. Perfeito. E a você que nos acompanhou aqui também pela TVA, muito obrigado. e até o próximo programa Centro de Inovação. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto